Promovida pelo nosso bispo, Dom Jailton, da Diocese Teixeira de Calavé. Quero parabenizar, Dom Jailton, essa iniciativa. Essa iniciativa que o senhor criou aqui na nossa cidade. O senhor que veio lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Farroupilha, uma cidade de primeiro mundo, uma cidade civilizada. Mas essa civilização, Dom Jailton, nós temos simplesmente de promover aqui na nossa cidade. Só promove, doutor Rony, aqueles que amam o que fazem. Eu vi o pronunciamento do senhor, vejo o carinho que o senhor tem com o Teixeira de Farroupilha. Vejo ao mesmo tempo a participação que o senhor tem em todos os eventos que o senhor é convidado. É uma demonstração que o senhor não olha só o judiciário. O senhor olha os problemas na sua cidade, o senhor abraçou como a sua cidade. Isso é muito importante, Dom Jailton. A mesma coisa eu quero dizer para o Dom Jailton. Essa cidade, o senhor já faz parte dessa história. Chegou há pouco tempo, mas eu vejo o carinho, a preocupação que o senhor tem com o Teixeira de Farroupilha. Quero cumprimentar aqui o nosso presidente da Câmara, Ronald Cordeiro. Quero cumprimentar o nosso secretário de Meio Ambiente, o professor Arcanjo. Cumprimentar a Ivã Cristina. Ela, que eu tenho um carinho especial. Quer dizer, Ivã Cristina, quanto o senhor tem ajudado a nossa cidade. O carinho que o senhor tem para educar o nosso jovem, que é o futuro de Teixeira e é o futuro do nosso país. Eu vejo, quando eu passo a noite, a satisfação, a alegria, que vem de 20, 30 ônibus, de toda essa região do SEMU-Sul, Nordeste de Minas e nós do Espírito Santo, ali, cursando a faculdade, a faculdade. E nós temos que prestigiar, prestigiar o ensino municipal, federal e particular, desde o instante que o senhor acreditou na nossa cidade, que investiu na nossa cidade. Essa população agradece a senhora. Essa população da nossa cidade tem um carinho especial com a senhora. Por isso, eu quero aqui parabenizar a irmã Cristina, quer dizer que a minha, com seu discurso aqui, empolgado, seu pronunciamento, que comoveu o nosso povo com a Associação dos Catadores de Anjos. Isso é uma honra para nós. Ter aqui uma pessoa que se envolve, se preocupa com esse tema tão forte nessa audiência pública. Isso é muito importante, serve de exemplo para tantos outros que estão aqui. Serve de exemplo para aqueles que jogam lixo na rua. Aqueles é que não têm compromisso com a nossa cidade. Mas tenho certeza que a partir desse momento, a partir da palestra de Dom Jair, a partir das palavras do nosso juiz, doutor Rôme, muitos vão mudar a mentalidade. Eu tenho certeza, Dom Jair, que muitos fazem por perversidade. Vai me perdoar. Muitos fazem, que talvez não gostem dos vereadores. Talvez não gostem do prefeito, que quer sujar a rua, vai dizer que a cidade não fica a rua. Isso eu creio com letra de olho. Eu já vi muitos a ter falado isso. Quero dizer que o vereador quer, segundo a comissão de meio ambiente. Quero cumprimentar aqui os nossos vereadores, por Aguinaldo.